Olá, boa noite. Eu sou Joama Sabral e junto com o meu colega Rubem Leite Fernandes fazemos parte do Instituto IFBA Campus Camarçari, cursamos licenciatura em matemática, temos como docente Alexandre Boleira Lopo na disciplina de cálculo no método. Vamos estar mostrando para vocês o método de Euler. Rubem? Oi. Pode passar. Bom, introdução. Para falar do método de Euler, primeiro precisamos falar das equações diferenciais ordinárias, as Edeóis. Diversos problemas técnicos e científicos são descritos matematicamente por Edeóis, que representam variações das quantidades físicas que os descrevem. Rubem? Já passei. Ah, tá. As Edeóis, que são aquelas equações que envolvem uma função desconhecida e suas derivadas ordinárias, são de grande interesse nas ciências exatas e em outras áreas do conhecimento humano, uma vez que muitas leis e relações físicas podem ser formuladas matematicamente por meio de uma equação diferencial ordinária. Há vários métodos para se resolver analiticamente no Edeóis, entretanto, nem sempre é possível obter uma solução analítica ou se torna muito complexo a tal resolução. Neste caso, os métodos numéricos são uma saída para se encontrar uma solução tão aproximada quanto se queira. Os métodos numéricos podem ser divididos em métodos de passo único, aos quais pertence o método de Euler, Cauchy, Lipschitz, por outros chamados métodos de passo múltiplo. Definição. Derivadas no ponto x0, seja f uma função definida em um intervalo aberto e e x0 é um elemento de E, chama-se derivada de f no ponto x0. O limite, né, vamos ter aqui o limite quando n tendo infinito, vai ser igual a f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. A derivada de f no ponto x0 é habitualmente indicada com uma das seguintes notações. f' de x0, onde é f de x de x igual a x0 ou a sua derivada, como se diz derivada direta, igual a x0. Assim, a derivada de uma função é a aproximação. Ou, desculpa. Assim, a derivada de uma função e a aproximação se dá através da reta tangente no ponto x0. y, opa, o problema do valor inicial, pvi, consiste de uma equação diferencial. y' igual a f de xy e uma condição inicial, y de x0 igual a y0, em que? y0 é um valor dado, chamado de problema de valor inicial. Assim, temos um problema de valor inicial. Bom, vamos ter a y... Dá mais um... Passa aí mais um pouquinho, Rubi. Mas, continuando. Vamos ter a y' igual a f de xy e y de x0 igual a y0. Resolver o pvi, que é o problema de valor inicial, significa determinar uma função yx que satisfaça a equação. Isso quer dizer que y' vai ser igual a f de xy e y de x0 vai ser igual a y0. O método de Euler é baseado na expansão da função y de x em série de tênis. Assim, pode-se expandir a função y de x na vizinhança do ponto xzinho até a ordem 1. Podemos escrever y de xn mais h está aproximado a y de xn mais y, desculpa, mais h, que multiplicamos y' de xn. E como xn mais h é igual a xn mais 1, e sendo y' de xn igual a f de xn de yxn, Então, teremos que a y da xn mais 1 vai ser igual a y da xn mais h, vezes a f da xn de yxn. Assim, para n igual a zero, temos y de x1 vai ser igual a y de x0 mais h, vezes a f de x0 de y0. E y de x1 está aproximado a y de x0 mais h, vezes a f de x0 de y0, chamada, então, de y1 igual a y de x0 mais h, vezes a f de x0, vezes y de x0. Temos o valor aproximado da função y de x0 no ponto x1. e isto vai ser que y de x1 está aproximado a y1. Portanto, o método de Euler aproxima o valor de y1 do valor exato de yx1 no ponto x1. Ao continuar repetindo esse processo e procedimento para os pontos x2, x3, x4, até o xn, onde n vai ser 1, 2, 3, com n, o intervalo de i igual a b, temos as aproximações de y2, x3, x4, até o yn, dos valores exatos que vamos ter. E vamos obter y de x2, y de x3, y de x4, até o y de xn. De uma forma geral, teríamos. y de x1 vai ser igual a yn mais h, vezes a f de xn, para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Bem, continuando, boa noite a todos, eu sou o Ruben, vou estar continuando aqui agora a nossa apresentação. Por outro lado, sabe-se que o método de Euler aproxima o valor exato da função y de xn, através da reta tangente no ponto xn e y de xn. Da seguinte forma, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Com m igual a y' de x0, que é igual a f de x0 e y0. É a inclinação da reta tangente. E se considerarmos a uniformidade para o passo h igual a x menos x0, entre os pontos x1, x2, x3, x4, até xn, onde este pertence ao intervalo I, esse intervalo de A a B, temos y1 é igual a y0 mais f de x0 e y0 vezes h. Desta forma, o ponto x1, y1 pertence à reta tangente. E isso vale para as demais aproximações, como mostra o gráfico ao lado. aqui você pode perceber o gráfico. Eu tenho um ponto aqui y0 e y1 na reta y e tenho o ponto x0 e x1 na minha reta x. O meu h vai ser esse passo, ou seja, de x0 até x1. Eu tenho aqui o meu y igual a x, que é essa reta aqui em azul. E eu tenho aqui a minha outra função, que é pelo método de Euler. Que vai ser y1 é igual a y0 mais f de x0 e y0 vezes x menos x0. Repare que ela tem realmente a aproximação aqui pela reta tangente. Ok? Vamos então ao exercício para demonstrar. O exercício traz o seguinte. Calcule y1 para y igual a y menos x. Y0 igual a 2. Utilizando, olha, com h, que vai ser o meu passo, igual a 0.2. Em seguida, vamos comparar os valores exatos de yx nos pontos x1. sabendo que y de x, essa aqui vai ser a minha equação, é igual a e elevado a x mais x mais 1. Então vamos agora responder esse exercício. Primeiro passo. Vamos resolver através de substituição direta. para depois a gente aplicar o método de Euler e fazer a comparação. Primeiro vamos tabelar y de x com o passo que é 0.2. A função, né, y de x é igual a e elevado a x mais x mais 1. Eu vou substituir esses passos aqui na minha função e encontrar os valores. Nesse primeiro passo é bem prático. Substituindo, ó, eu já tenho aqui que x quando ele é 0 vai ser 2, o meu y, tá? Porque eu já tenho aqui, ó, informando que y é 2, tá? Substituindo o meu 0.2 no x, eu vou encontrar 2.4214 no y. Substituindo o 0.4 no x, eu vou encontrar 2.8918 para o Wilson. Substituindo, novamente, eu vou encontrar no 0.6, eu vou encontrar 3.4214 no x. Eu quero que ele seja aqui, né, espaçamento para 1, tá? Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício pelo método de Euler. E vamos ver a diferença depois. Então, segundo passo. Resolvendo o L e O, que vai ser a equação do método de Euler. Eu tenho aqui que a minha função y de x é igual a e elevado a x mais x mais 1. Aqui a minha equação, né, que é o método de Euler, tá? E y de n mais 1 vai ser igual a y de n mais o h, que é o meu passo, vezes f de xn e yn. Lembrando que esse f de xn e yn, ele já me deu ali a informação que vai ser o x menos y. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Vai ser y menos x, tá? Então, continuando lá. E aqui abaixo eu já trago também essa informação. Substituindo, então, na equação de Euler, temos y de n mais 1 vai ser igual a y de n mais 0.2 yn menos xn. Fazendo os cálculos, a gente vai obter o x, 0 e y igual a 2, a gente vai ter aqui o seguinte passo. y de n mais 1 vai ser 2 mais 0.2, que multiplica 2 menos 0. Esse 2 é o meu y de n. E o 0 é o xn, ó. Esses valores que eu estou usando. Eu encontrei, então, 2.4. Agora, fazendo aqui o segundo passo, para descobrir o valor, né? Para chegar até o 1. Eu tenho o x 0.2 e y 2.4. Lembra que o meu yn sempre vai ser o meu antecessor, tá? O resultado que deu do meu y aqui em cima, eu vou usá-lo aqui embaixo. Então, ficou 2.4 mais 0.2. Por que 0.2? 0.2 é o meu bagar, é o meu passo. O meu passo vai de 0.2 em 0.2 até chegar em 1. Então, 0.2 vezes 2.4, que é o meu yn, menos 0.2, que foi o meu xn agora da vez. Que deu 2.84. Agora, a gente vai usar quando o x for 0.4 e o y, 2.84. Eu tenho aqui, ó. O yn mais 1 vai ser 2.84, então, o meu yn anterior, mais 0.2 vezes 2.84, menos 0.4. Eu encontrei 3.328. Agora, o meu x é igual a 0.6. E o y, 3.328. Vamos ter. O yn mais 1 vai ser 3.328, mais 0.2 vezes 3.328, menos 0.6. Vai ser igual a 3.8736. Agora, 0.8, o x e o y, 3.8736. Vamos ter o 3.8736, mais 0.2 vezes 3.8736, menos 0.8, que vai ser igual a 4.4883. E aí, eu cheguei nos meus valores aqui, de passo 0.2 até chegar no 1. Se vocês repararem, fazendo a comparação, o método de Orler, ele cresce mais lentamente do que o método ali que eu fiz substituição direta. Então, ao compararmos as duas tabelas, observamos que, pelo método de Orler, os valores sobem, eles crescem um pouco mais lentamente. Reparem que aqui, quando chegou em 1, aqui no método de Orler, deu 4.4883. Já pelo método de substituição direta, vou só voltar aqui para mostrar para vocês, ele deu 4.7183. Esse mesmo exercício, eu vou fazê-lo lá também no Excel, e mostrar para vocês essa diferença. como é que se comporta ele lá, essa resolução. Aqui estão as nossas referências. Agora eu vou para o Excel, só um momento. Aqui no Excel, vocês podem verificar, eu já coloquei aqui o meu exercício, calculo y1 para y igual a y menos x, o mesmo exercício que eu mostrei lá. Eu trago aqui o h, que é 0.2, é o meu passo, ou seja, distância de x0 para x1, e assim sucessivamente. Depois de x1 para x2, de x2 para x3, e assim sucessivamente. Aqui eu trago o método de olha, pela substituição direta, aqui a gente vê, tem os valores de x, no caso 0.2, 0.4, eu passo 0.2. E o meu y mais 1, o meu primeiro y, que é y0, ele foi 2. Agora eu vou calcular o próximo. Então, para calcular o próximo, eu vou pegar essa equação, que é e elevado a x mais x mais 1, e substituir diretamente. Então, vamos lá. O valor de e, eu vou colocar direto o valor de e, para poder ficar um cálculo um pouco melhor. Então, vamos aqui calcular agora. Então, vai ficar 2,71, 8,28,18,28, que é só o valor de e, tá? Elevado a 0.2, que vai ser o meu x, aqui, opa, elevado aqui a 0.2, opa, agora vai. elevado a 0.2, certo? É, mais 0.2, mais 1. Ah, esqueci o igual. Igual, agora sim. Hoje aqui, que é o meu B10, mais o meu B10, mais 1, pronto. o que deu errado aqui. Reparem que deu aqui 2,4214. como eu já tenho aqui esse cálculo primeiro, só vou puxar, estender, para que ele apareça nos outros. Ó, deu o mesmo valor lá da substituição que eu fiz na apresentação aqui do PowerPoint, 4,7183 no passo 1. Fazendo agora pelo método de, olha, eu vou usar, né, de acordo ali a minha forma. Eu vou ter que o YN mais 1 vai ser igual ao YN mais H vezes o F de XN YN, tá? Então, vamos aqui agora construir aqui esse valor. Então, vai ser igual, né, ao meu YN 2, mais 0,2 para o meu XN vezes, né, aqui, vezes, botar um parêntese, o meu YN anterior menos do meu XN anterior. Opa, igual a GF, G9, calma aí, calma aí, aqui, 2,4, exatamente. O meu, no meu passo 0,4, que aumentou 0,2, na minha terceira iteração aqui, eu vou fazer agora pegando o meu YN anterior. Ó, só para vocês verem. Então, isso aqui vai ser igual ao YN anterior, que é 2,4, certo? Mais, agora eu vou ter aqui 0,2, que é o F10, né, e vezes, abri um parêntese, e aí eu vou ter o 2,4, que é o meu YN anterior, menos o 0,2, que é o meu XN anterior. Ó, 2,84. A partir daqui eu vou só distribuir, opa, calma, 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 que está dando meio, espera aí. Vamos fazer passo a passo melhor. Então, aqui vai ser igual ao meu F10 anterior, mais 0,2, ah, tá, perdão, é porque é 0,2, o 0,2 é o passo, o H não muda, é 0,2 sempre, por isso que ele está mais 0,2. Pronto, o F10, ele é constante, ele não muda, por isso que ele deu erro. vezes, aqui agora, 2,84, 2,84, menos 0,2, menos 0,4, agora sim. Bom, eu vou ver aqui agora se ele vai, ele não, tem que travar, vamos fazer de novo. Esse aqui, ó, igual ao meu G12, mais 0,2, vezes menos 0,6. E por último, eu passo para 1, igual ao meu Y anterior, opa, que é o meu G13, aqui no caso, a célula G13, mais 0,2, então eu passo H, vezes o Y anterior, menos o XN anterior. Repare que aqui eu cheguei em 4,4883 no passo 1, e no, na substituição direta, eu cheguei em 4,7183, certo? Só para mostrar para vocês o gráfico, como é que fica, eu vou aqui em inserir, a dispersão, vou até agora ajustar um pouquinho, adicionar a linha de tendência, colocar como exponencial, exibir a equação, porque eu vou precisar dessa equação daqui a pouquinho. aqui está a minha equação desse gráfico, aqui você pode ver a equação desses pontos, né, desses valores que eu encontrei pelo método de olha, tá, o raio, aqui o quadrado, bem perto de 1, tá bem, tá, tecnicamente, né, um raio bom, e vou comparar aqui só o outro agora, pela substituição direta, também fazendo a coisa, selecionar o meu x e o meu y, inserir, gráfico de expressão, ele aqui para baixo, um pouquinho, deixar ele mais, para ficar, para poder aparecer aqui, aí, opa, vamos inserir, gráfico de expressão, acho que agora vai, e, vamos lá, clicar aqui nos pontos para poder adicionar a linha de tendência, exponencial, exibir a equação no gráfico e exibir o rádio também, puxar aqui para o lado só para ajustar, selecionar aqui para ficar um pouquinho maior, então eu tenho aqui a equação pelo método de Euler, esses pontos que eu encontrei, aplicando o método de Euler, tá, tenho aqui a equação pelo método de substituição direta, tá, para essa equação também que eu montei aqui agora com a substituição dos passos de 0.2. Mostrando para vocês também aqui agora no GeoGebra, deixa eu só aparecer aqui, para finalizar, eu trouxe aqui no GeoGebra, para poder a gente ver que realmente o método de Euler, ele é bem, ele é bem próximo realmente do resultado, ele é realmente usado para aproximar esse resultado, deixa eu só abrir aqui o GeoGebra online, rapidinho, que eu mostro para vocês, pronto. Calma. Deixa ele abrir aqui. Pronto. Aqui eu já coloquei os valores, tá, já defini aqui os valores, e vou só aqui agora apresentar, eu tenho a minha equação, tá, da minha função, que é y elevado a x mais x mais 1, que é essa que está aqui em verde, tá, eu tenho a equação do método de Euler, ó, essa em vermelho, veja como realmente é bem próximo dessa função, tá, e tenho a equação aqui, essa aí, de h, que é a com substituição direta, reparem que ela também, ó, é bem próxima, tá, e aí aqui eu mostro para vocês que em vermelho é o método de Euler, aqui em azul é a substituição direta que eu fiz, e essa em verde é a própria função, então repare que o método de Euler realmente ele aproxima o máximo dessa função, dessa equação que o exercício nos mostra, então o método de Euler é um método prático para poder resolver é essa EDO, certo, mas que ainda infelizmente deixa um pouco de de erros, vamos dizer assim, né, porque a aproximação não é 100% exata. Então essa aí foi a nossa apresentação para o método de Euler, espero que vocês tenham compreendido e muito obrigado. e muito obrigado.